A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vestimenta, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está guardada nesses arquivos. A CPI dos frigoríficos, instalada em abril deste ano, tem como objetivo investigar se as empresas do ramo têm cumprido os compromissos assumidos junto ao poder público para receberem financiamentos e incentivos fiscais. Documentos e depoimentos apontam para um possível monopólio no setor. Os deputados, membros da comissão, trabalham na consolidação de um relatório final com o amplo diagnóstico da cadeia produtiva da carne em Mato Grosso. Confira um resumo do trabalho da CPI na reportagem de Lina Carvalho. Em três meses de trabalho, foram interrogados cerca de 29 depoentes, de um total de 80 que devem ser ouvidos até a conclusão dos trabalhos da comissão. Até o momento, ocorreram 17 reuniões, sendo 13 ordinárias e 4 realizadas em municípios polo de Mato Grosso. As atividades da CPI são desenvolvidas a partir de cinco eixos estruturais. O estudo das implantações das 42 plantas frigoríficas, a capacidade instalada das plantas frigoríficas, o estudo acerca dos impactos sociais e econômicos, o levantamento da saída de bovinos vivos de Mato Grosso para outros estados e o estudo sobre a formação de preço da rouba em Mato Grosso. Essa CPI vem para contribuir com os nossos produtores e também com o estado de Mato Grosso. Com certeza, esse trabalho vai fazer aqui com que nós tenhamos aqui um equilíbrio nesse mercado da carne em nosso estado, aonde vai ser aberto o mercado aqui para que tenha aqui a leal concorrência aqui em nosso estado, para que os pecuaristas que aqui vieram, que aqui investiram aqui nesse segmento, que contribui muito para o desenvolvimento do nosso estado, vão poder ter aqui sua renda justa para poder continuar essa atividade aqui em nosso estado. A comissão investiga também o fechamento de 20 plantas frigoríficas, o que teria levado ao monopólio do segmento e a perdas econômicas e sociais para o estado. Em alguns casos, frigoríficos que abatiam até 150 animais dia, por conta das manobras investigadas, passaram a funcionar como entrepostos ou simplesmente encerraram todas as operações. Em razão disso, acabaram fechando centenas de postos de trabalho por todo o estado, motivo de grande preocupação para os produtores e autoridades públicas das regiões afetadas. A sociedade é a que mais sofre com o fechamento de plantas frigoríficas, porque eu, vai dar uma diminuidinha, para o produtor vai dar uma diminuidinha no valor e tal, mas você consegue ir tocando, mesmo que apertado consegue. Mas e aquele pai de família que depende do salário no fim do mês, que era empregado lá do frigorífico há 5, 6 anos e de uma hora para outra está desempregado. Aí ele tem um seguro-desemprego e é a hora que vem esse seguro-desemprego. A nossa região não tem demanda para poder suportar todos esses trabalhadores que saem de uma demissão de um frigorífico. Vai gerar de 600 até 800 funcionários parados. Se você olhar o índice populacional da nossa região, isso dá um percentual muito grande de desemprego. Para os deputados membros da CPI, o argumento da escassez de animais e a alegada falta de matéria-prima para a indústria frigorífica não procedem e não justificam o fechamento das plantas. É um absurdo. Isso é uma injustiça que você faz com os próprios animais quando você põe em cima de um caminhão boiadeiro, boi aí com 20, 22 arroba, criando hematoma, sofrendo, passando cedo e fome dentro de gaiola para ser abatido por não ter opção de vender aqui para essas empresas, a empresa que aqui está instalada. Uma grande parte do gado vivo sai vivo em pé do estado do Mato Grosso. Isso é perda de ICMS, é perda de receita e é perda de empregos. Então nós temos que analisar junto ao governo do estado o que é que nós vamos fazer. Além das reuniões ordinárias, foram realizadas visitas especiais a municípios de micro-regiões do estado, como Nova Chavantina, Mirassau do Oeste, Alta Floresta e Sinop. Em Alta Floresta, por exemplo, foram ouvidos relatos de trabalhadores do segmento da carne a respeito de temas como obrigações trabalhistas e segurança do trabalho. No ano passado, a gente teve um vazamento de gás amônia, que é um produto utilizado na indústria frigorífica para a refrigeração da câmara fria. Trabalhadores foram hospitalizados, 20 praticamente. O sindicato alertou o Ministério Público do Trabalho, que estava tendo vazamentos constantes de amônia, por exemplo, na planta de Alta Floresta. As válvulas estavam com defeito, não era manutenção devida, a empresa ficou interditada por praticamente 30 dias, aí fez os reparos que eram necessários. Pelo menos hoje, eu não tenho o que falar, hoje os reparos estão lá. Mas houve necessidade da medida extrema. Para o presidente da CPI, até o momento, as investigações da comissão já apresentaram indícios suficientes para afirmar que existe um acordo comercial entre os grandes grupos que comandam a cadeia da carne em Mato Grosso. O relator da CPI destaca que, além do caráter investigativo, a CPI possui um caráter propositivo. Sendo assim, a Assembleia Legislativa, por meio dos trabalhos da comissão, pode vir a contribuir com a criação de políticas públicas para a área. De forma que nós possamos proporcionar ao empresário, ao industrial, um porto seguro, que nós tenhamos ferramenta que dá a ele a segurança jurídica necessária e que nós possamos também preservar os nossos produtores rurais. Dia 8 de setembro é o fim do prazo regimental de 180 dias para a conclusão dos trabalhos da CPI. A última oitiva está agendada para o dia 6 do mesmo mês. A comissão em dia, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês... Na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Está aguardada nesses arquivos. Passado o Natal, durante este mês... 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 Obrigado.